Me ajuda a ser fiel Espírito Santo, eu não perco o Senhor maior da minha caixa Eu não perco o Senhor maior da minha vida Eu não perco o Senhor maior da minha vida Eu não perco o Senhor maior da minha vida Você pode tomar Espírito Santo Vem pra ficar Aqui, tá aí Embalte o meu ser Preenche o meu coração Vamos, quem te parece? Espírito Santo Vem pra ficar aqui Não posso viver Sem ter você É o seu consolo que eu preciso Escute Todo dia eu enfrento Provações Olha o crente que não vai acabar com a vida E me encontro de frente com o mundo, suas armas E suas ilusões, mas toda minha gente Todo dia eu preciso Ser mais fiel Rejeitar as ofertas do inimigo Para o dia Contemplar o céu Eu sei que não vou seguir a voltar Eu sei que não vou seguir a voltar Só o Senhor Eu sei, posso cantar Pois quem está comigo É o Espírito Santo Espírito Santo Vem pra ficar A vida em mim Embalte o meu ser Preenche o meu coração Espírito Santo Eu sinto ele Fica aqui Não posso viver Sem ter você És o consolo que eu preciso Sabe por que é que esse Espírito Santo está aqui? Pra te ajudar Esse Espírito Santo está com as mãos estrelinhas E o filho do mundo está sozinho Segura na minha mão Que eu vou contigo Todos os dias Vou te ajudar Esse Espírito Santo Vou te ajudar Nascer as trovas Esse dia Que eu Amém Todo dia Eu enfrento Provações Eu contigo Encontro de frente Com o mundo Suas armas E suas ilusões Mas todo dia Todo dia Eu preciso Ser Mas se é É assim que a gente vai Rejeitar as ofertas Do inimigo Para o dia Contemplar o céu Mas sei Que não Consegui A luta Só se tem Eu sei Posso cantar Pois quem está Por mim E com a igreja É o Espírito Santo Você pode cantar Espírito Santo Vem pra ficar Vem pra ficar Espírito Santo Apica em mim E pague o meu ser Preenche o meu coração Espírito Santo Espírito Santo Fica aqui Fica aqui Não posso viver Não posso viver Sem ter você És um consolo E eu preciso Cato Espírito Santo Espírito Santo Vem pra ficar Vem Que coisa linda Vem pra ficar 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 Ótimo Senhor Amor Espírito Santo Como se vocês tiverem as luzes agora Não vai embora Fica corrido Sou tua casa Fica corrido Respira o chão Vem ficar pra sempre Espírito Santo Oh, que é a vida de Deus